Mas o currículo da preta, eu acho tão maravilhoso. Porque é tão eclético, né? Esses dias eu vi que você namorou o Marcos Mion e eu não sabia. Menina, teve isso. Não é? Porque vocês foram num programa, não é? Não, a gente foi num programa e a galera relembrou essa história. Porque era o primeiro programa ele participando. E a galera… A gente não chegou a namorar, vamos falar. Na época também, a imprensa falava muito. Tudo era namoro também, né? Tudo era namoro. É, pegava junto, né? Já tava namorando. A gente nunca namorou. Eu fui muito apaixonada por ele. Acho que ele não foi tão apaixonado por mim quanto eu fui por ele. Será? Não sei. Porque… Vamos ter que estar ligando pra ele. A gente tá tendo que ligar. Vamos ligar. A gente vai ter que ligar pra tantas pessoas. Vamos ligar. Não, porque quando eu vi isso na internet, eu dei um Google. Eu falei, nossa, deixa eu ver eles juntos. E aí tinha uma história ali também no Google que teve uma festa. Que acho que você já namorava uma outra pessoa. E que o Zé Pedro tava tocando. E que ele tocou uma música pra você. Afemaria. Você com o seu namorado. Você se lembra disso? Claro que não, né, gente? Pois é. Porque você falou, ele não gostava tanto de mim. Mas você já tava com outra pessoa. Ele mandou tocar uma música pra você. Não, a gente era muito amigo. A gente tinha uma amizade muito bacana. Que não desenvolveu pra namoro. Mas a gente tava muito junto. Então imprimia namoro, né? Porque a gente tava nos mesmos lugares. Mas era meio amizade colorida, assim. Um pouco assim. E a gente tava sempre junto. A gente gostava de acompanhar um do outro. Eu gostava… Quando ele vinha pro Rio, eu apresentava ele pras pessoas. Eu sou um pouco Cicerone. Gosto de fazer isso. Um pouco? É, com as pessoas. E… Mas não rolou. Não deu certo. Logo depois ele se apaixonou. Se casou também. Enfim, a vida seguiu. E a gente tem uma admiração de respeito. Um lugar de carinho. Tem muito dessas pessoas que dizem que eu peguei que é um pouco fake news. Tem muito dessas coisas que eu deixei. Sabe quando você deixa? Eu não vou desmentir pra quê? Falou, ah, preta, ficou com o fulano. Deixa, né? Deixa eu falar. Ah, se é boa pessoa. Se é boa pessoa, fala que… Deixa eu falar. Se é ruim você falar, fiquei não. Não, não, não. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Mas aí entra um lugar, um pouco… A gente pesando um pouco a conversa. Que é um lugar que a gente entra… Que é esse lugar da solidão da mulher negra. Que é um lugar assim… Eu fui durante muitos anos a única preta do rolê. Da turma, da galera. Não tinha, não tinha ninguém. Era muito difícil ter homens negros nos ambientes. Era muito difícil eu ter pessoas… Homens negros ou mulheres negras que eu pudesse me relacionar. Então, o estereótipo sempre foi dos meninos, dos galãs, da televisão. Eu muito projetava. Eu era fã do Daniel San, do Karate Kid. Então, quando eu vi que na minha vida eu podia realizar os meus sonhos. Porque tinha o ator da novela que eu tinha acesso. Não tinha acesso ao Daniel San, o Brad Pitt, não tava tendo. Mas aqui você tinha. Mas tinha o quê? O Fábio Assumpção, tinha uma… Entendeu? Então, quando eu vi que esse lugar preenchia uma coisa da minha autoestima, da minha carência e que me dava um pouco de passabilidade. As pessoas falavam de mim. E se colocou muito tempo eu nesse lugar, da preta pegadora. Como se eu não tivesse outros méritos, entendeu? Então, eu também alimentei isso por uma insegurança muito forte minha. De colocar nesse lugar da vaidade. De ser um pouco de troféu, um pouco de mérito eu ficar… Por que que é tão… Hoje, olhando, na época eu não via dessa forma. Mas por que que é tão chocante eu ficar com um galã… Com o Paulinho Vilhena. Com o Paulinho Vilhena, com o Marcos Palmeiras. E o Paulinho Vilhena, inclusive, nós três aqui pegamos, né? Ai, gente, aí podemos pedir música no Fantástico. Mas ao mesmo tempo, você de família de artistas, queria ser chacrete, não sei o quê. E aí, você acabou indo pra publicidade, que foi sua primeira profissão. Foi. É, essa história, ela vem junto com um drama familiar. Porque eu tava muito encaminhada, assim, né? Com meus 13, 14 anos. Eu já comecei a estudar teatro, interpretação, fazia cal. Já tava… Já fazia teste pra novela, pra TV. Tava muito encaminhada pra minha carreira como atriz, artística. Tava começando a pensar em cantar. Marina Lima, que é minha prima, me incentivava muito. Até que veio a grande tragédia da nossa família, que é o acidente com meu irmão Pedro. E ele falece quando eu tenho 15 anos, assim. Então, foi uma tragédia muito absurda na vida da nossa família. Na minha vida particular, mas de todo mundo. Cada um com, né? Com uma forma de lidar com isso. E a minha forma de lidar com a perda do meu irmão foi fugir da minha essência. É como se o palco me lembrasse ele. Como se a arte me lembrasse ele. Então, eu neguei isso em mim. Então, eu parei. Eu brequei, assim. Eu lembro que quando eu pensei em voltar aos cursos, pensei em voltar a fazer... Eu fui chamada pra fazer um teste de uma novela. E quando chegou a Maria Carmen Barbosa, me mandou aquelas textos pra eu decorar. Eu tive uma crise. Eu falei, não quero isso pra minha vida. E fui fazer outra coisa. E fugir. Foi uma fuga. E o Pedro era baterista, né? O Pedro era baterista. Ele era um baterista brilhante. Com 19 anos de idade. Ele já era um fenômeno. Porque ele tocava com meu pai, com o Lulu Santos. Mas porque ele tinha uma banda que nos anos 80 fazia muito sucesso. Chamava Egotrip. Que era uma banda de... Bom nome. Egotrip. Eles faziam muito... Quem é da minha idade, assim, da minha geração, vai lembrar. Muita gente escreve pra mim. Adorava Egotrip, adorava seu irmão. E ele ia no programa do Silvio Santos, no Gugu. Ia nos programas de TV. Eu me lembro que quando ele ia no Gugu e ganhava aqueles concursos. Ele dava presentes pra gente. Então, o Pedro, ele era essa coisa... Além dele ser um homem enorme. De dois metros de altura. Um carisma, assim, que não... Eu não consigo explicar pra vocês, assim, o que era o Pedro. Ele era aquele cara que chegava em qualquer lugar e dominava. Com uma luz que ele tinha mesmo. Com carisma. O cara era gente boa, era legal, era simpático, era lindo. Dançava, tocava. Então, ele representava tudo isso, assim. E aí, a dor, quando vem com a perda dele, né? Quando ele foi arrancado de nós, assim. Foi um acidente de carro, né? Foi um acidente de carro aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 19 anos. E no auge, assim, né? Foi uma coisa muito dolorosa pra todo mundo. E aí, foi a minha forma, assim. Obviamente que se a gente... Se isso acontecesse comigo hoje, ou com alguém próximo a mim hoje... Hoje a gente fala sobre saúde mental. A gente fala sobre terapia de uma forma menos tabu, né? Na época, mais naturalizada. Na época, isso era... Imagina, ninguém nem pensou em... Vamos botar a Preta, ou a Maria, ou qualquer outro filho na terapia. Essas meninas vão precisar de apoio. Isso não era falado na nossa família. Era vamos viver. E cada um vai se curar, vai se sarar da maneira que puder. Com muito amor, com muito afeto. Minha família é afetuosa, é muito unida. Mas essa questão da saúde mental não era pauta na época. Não era... Eu lembro que minha mãe fazia terapia. Algumas pessoas faziam terapia, mas era uma coisa quase supérflua. Era uma coisa distante, é. Não, e meio supérflua mesmo, assim. Não era uma coisa primordial. Não entrava como hoje a gente prioriza. Hoje, acho que todas nós... A gente pode deixar de fazer várias coisas. Mas a saúde mental tem que estar em dia. Com várias coisas, mas a gente vai... A gente prioriza a nossa saúde mental. E antes não era assim. E essa conta chegou em algum momento? Essa conta chegou. Ela chegou num momento, mas foi bom. Porque eu usei... Quando essa conta chegou, eu usei pra rever de fato tudo. Eu não fiquei, literalmente, passando pano pra mim mesma. Eu falei, tá doendo aqui. Isso tá esquisito, eu vou investigar. E aí, eu fui a fundo na terapia. E isso gerou e resultou na minha transformação. Foi quando eu me resgatei. Depois de 12 anos como produtora, né? Porque aí, eu fugi, como a gente tava falando. Eu fugi de mim mesma. E comecei a trabalhar pra pagar a mochila da company. Porque eu não concluo raciocínio nenhum. Mas na hora que eu peguei... Não, mas você voltou ali. Maravilhosa. Eu comecei a trabalhar pra pagar minha mochila, minhas coisas. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E aí, eu fui dos 16 aos 28, assim, num... E me transformei numa mulher muito bem sucedida. Numa produtora, uma publicitária muito bem sucedida. E aí, com essa conta que começou a vir, aí vinha muitas... Hoje a gente chama de gatilho, né? Na época não tinha esse nome. Muitos gatilhos ativados ali. Juntou duas coisas. A terapia que me ajudou e o mapa astral que eu fiz. Com uma astróloga, Maria Eugênia, que na época era muito famosa. Que falou que eu ia passar pelo retorno de Saturno. E que ia sacudir. Sacudir que eu ia ter que segurar na cadeira. Porque eu ia sacudir tanto que eu podia mudar até de profissão. E o retorno de Saturno é 28 anos, não é? Exatamente. Entre 28 aos 30. Que tudo dá uma guinada ali, dá uma mudada. Aí eu juntou com a terapia, o mapa astral. Eu tinha uns sonhos com meu irmão. E nesses sonhos, eu tava sempre com ele no palco. Eu tava sempre com ele cantando. Eu tava sempre com ele ali. E aí eu levava esses sonhos pro meu terapeuta. E a gente foi destrinchando, desvendando. E ele falou, é, porque você tem que sair de trás da câmera. E ir pra frente da câmera. Você se perdeu nesse seu processo. Você fugiu da sua essência. Por medo, por na época você tá muito triste. Por você não ter vivido o luto do seu irmão. Nem ter como viver. Não tinha bagagem, não tinha... E ali, naquela época, com 28 anos, eu consegui me resgatar. E falei, assim, foi um choque pra todo mundo. Você imagina aí, uma publicitária famosa. Muito bem sucedida. Uma empresa enorme. Em São Paulo, no Rio. A Dueto Filmes. Meus sócios, Monique Gartenberg e Augusto Cazé, na época. Quando eu cheguei pra eles, eu falei. Eu não quero mais isso. Eu tô angustiada. Eu quero mudar de profissão. Vou ser cantora. A Monique, de cara, me apoiou. Porque ela tava passando pela mesma fase. Ela tava deixando de ser produtora pra ser diretora. E o Cazé falou... Você não quer testar primeiro alguma coisa? E eu comecei a dirigir uns clipes. E umas publicidades. Sim, você dirigiu o clipe da Ivete. Eu dirigi o KLB. Da Angélica. Da Angélica. Esse clipe eu me lembro. O clipe do KLB é um marco na minha vida. Porque os meninos estavam lançando. Eu fazia... E eles foram fenômenos. Eles deram um estouro. Mas aquela coisa, sabe? Bem preconceituosa. Assim, um quartê. Um trio? Um trio. Um quartê. K, L, B. K, L, B. Eu meti um D, um Z aí. K, L, E, B. Um trio. E aí, o pessoal que dirigia, na época, na minha produtora. Eu mostrei o projeto que a gravadora me apresentou. Ninguém quis dirigir o clipe dos meninos. Nenhum diretor. Tinha dez diretores na casa. Ninguém quis. E aí, eu virei... E aí, você pegou pra você. Não, eu virei pro diretor da gravadora, na época. Eu falei... Será que você deixaria eu dirigir? Tenho bagagem. Tô aí há anos fazendo isso. Ninguém tá querendo aí. Ninguém tá querendo mesmo. Eles falaram, claro. E da época foi ótimo. Porque foi uma novidade também eu estar dirigindo. E aí, é isso que vocês falaram. Eu, antes de ser cantora, já era famosa. Eu sempre fui... Eu sempre tive essa coisa de chegar nos lugares e acontecer. E todo mundo saber quem era você. Já era filha do Gil também, né? Aham. E aí, eu dirigi o clipe dos meninos do KLB. Que é lindo até hoje. Só não é mais bonito. Porque como o digital, aquela coisa que você vai perdendo. O que tem no YouTube é... A qualidade é diferente. Sim, mas você vê que tinha ali uma ideia de diretora. Tinha enquadramento, tinha direção de arte. Aí era boa isso, gente. Eu era boa. Então esse foi o seu primeiro clipe. O do KLB, dirigindo. Acho que foi. Aí depois eu... Depois eu dirigi... Eu namorava o Caio Blá. E a gente dirigiu juntos o SNZ. As meninas. Que eram as filhas da Baby. Nossa, as filhas da Baby. É, ela tinha uma banda, mas essa é o SNZ. Eu lembro. Fiquei muito nas siglas, né? KLB, a Baby. E aí, uma hora, a Angélica tava fazendo um trabalho. E a Monique me chamou pra co-dirigir com ela. Um clipe. Depois eu co-dirigi com ela outro clipe da Ivete. E aí, uma hora, todo mundo percebeu que tudo bem. Eu tava dirigindo porque eu sou criativa. Porque eu tinha... Eu sabia, porque eu era produtora. Era uma produtora bem-sucedida. Eu sabia dirigir. Podia não ser a melhor diretora. Mas eu entregava alguma coisa. Não era tão medíocre. Mas não me dava felicidade, né? A plenitude. Sabe aquela plenitude que... E aí, a angústia bombando. Eu falei, não, gente. Vocês são muito legais comigo. Todo mundo é legal comigo. Mas eu vou ter que radicalizar mais. Eu vou ter que sair da produtora e vou cantar. E aí, todo mundo... Mas como assim? Como é que você vai fazer? E aí, me pediram um ano de aviso prévio. Não dava. Meu Deus! Não dava pra eu sair no dia seguinte? Tipo assim? É, porque eu era... A gente era uma produtora muito grande. Eu era uma peça muito importante ali. Eu era atendimento. E aí, eu demorei um ano pra sair. A gente foi preparando outra pessoa durante um ano. E nesse um ano, você também conseguiu ir se preparando? Para cantar? Consegui. Eu fui engraçada. Outro dia, eu achei uma entrevista no Saia... Eu fui fazer Saia Justa com a Thaís. E aí, reprisaram, assim, cenas de 20 anos do Saia Justa. E aí, tinha um Saia Justa que eu fiz. Que foi antes de eu lançar o meu primeiro disco. Antes de eu me lançar como cantora. Já numa postura artista, sabe? Já tava assim. E aí, eu comecei esse processo. Comecei a estudar canto. Comecei a pesquisar quem seria a minha banda. E aí, era uma coisa também muito louca. Porque ninguém queria tocar comigo, né, gente? Sério? Óbvio, né? Como assim, Preta Gil? Você vai ser cantora? Não, e devia rolar uma insegurança também da tua parte. Porque filha de Gilberto Gil, né? A insegurança, ela veio antes, né? Da decisão. E quando decidiu… A decisão, eu tava trem bala, tipo… Trem bala parceiro, aham. Vamos nessa. E aí, as pessoas falavam… Mas você vai cantar? Mas você não canta? Mas eu falei… Mas eu quero me experimentar. Mas eu quero tentar. Eu quero começar. E aí, eu dei a sorte de um grande amigo meu de infância. O Pedro Baby, que é meu parceiro. Maravilhoso. Na época, há 20 anos atrás, ele tava morando em Nova York. Tinha voltado pro Brasil. E falou… Não, eu topo. Eu topo comprar esse seu sonho com você. E vamos montar uma banda. E a gente montou uma banda. Ele entrou de produtor musical e músico também, né? Ele entrou de produtor musical, músico. E aí, eu lembro que eu tinha uma casa aqui no Rio. Porque imagina, como é que eu vou fazer? Tinha um lugar aqui na Lagoa, chamado Mistura Fina. Era um lugar que cabia 80 pessoas. Era muito pequenininho. Era um lugar de jazz. Bem cool, assim. Super bacana. Foi o único lugar que também topou me dar uma pauta. Porque eu busquei também vários lugares. Eu não podia… Um lugar muito grande, porque eu não… Né? Não tinha público, né? Não existiu essa carreira, né? Como é que faz? Como é quem vai? Eu tinha que pensar mais ou menos a festa de aniversário que eu fazia. Tipo, meus amigos que vão, né? Basicamente. E aí, eu consegui uma pauta nesse Mistura Fina. Dois dias. E em 16 de junho de 2002, eu estreei meu primeiro show há exatamente 20 anos atrás. Olha! E foi uma catarse. Foi uma catarse porque quando me viram no palco, aí todo mundo entendeu. E aí, foi aquela loucura. Por que você não fez isso antes? Meu Deus, você perdeu tanto tempo. E não. Cada um tem sua história, né? Tem um jeito. Gente, se liga nessa novidade que eu estou trazendo. Sei que muitas de vocês estão querendo perder aquelas gordurinhas chatas que incomodam, não é mesmo? Quem aí não gostaria de ter aquele corpinho lindo pro verão? Eu entrei em parceria com a Júlia Cavalcante. Ela, por mais de 20 anos, esteve acima do peso e não conseguiu emagrecer de jeito nenhum. Porém, isso tudo mudou quando ela conheceu um doutor e revelou pra ela uma receita secreta da Tailândia, fazendo ela sair disso pra isso. Então, se você ficou curiosa pra saber o que ela fez, clique no link abaixo e veja a apresentação até o final. Mas corre. Ela logo ficará fora do ar. O currículo da Preta, eu acho tão maravilhoso, porque é tão eclético, né? Esses dias eu vi que você namorou o Marcos Mion e eu não sabia. Menina teve isso. Porque você... Não é? Porque vocês foram num programa, não é? Não, a gente foi num programa e a galera relembrou essa história, porque era o primeiro programa ele participando e a galera... A gente não chegou a namorar, vamos falar. Na época, também, a imprensa falava muito. Tudo era namoro também, né? Tudo era namoro. Você pegava junto, né? Já tava namorando. A gente nunca namorou. Eu fui muito apaixonada por ele. Acho que ele não foi tão apaixonado por mim quanto eu fui por ele. Será? Não sei, também vamos ter que estar ligando pra ele. A gente tá tendo que ligar. Vamos ligar? A gente vai ter que ligar pra tanta gente, mas... Vamos ligar? Não, porque quando eu vi isso na internet, eu dei um Google. Eu falei, nossa, deixa eu ver eles juntos. E aí, tinha uma história ali também, no Google, que teve uma festa, que acho que você já namorava uma outra pessoa e que o Zé Pedro tava tocando e que ele tocou uma música pra você. Você com seu namorado. Você se lembra disso? Claro que não, né, gente? Pois é, porque você falou, ele não gostava tanto de mim, mas você já tava com outra pessoa, ele mandou tocar uma música pra você. Não, a gente era muito amigo, a gente tinha uma amizade muito bacana, que não desenvolveu pra namoro, mas a gente tava muito junto. Então imprimia namoro, né? Porque a gente tava nos mesmos lugares. Mas era meio amizade colorida, assim. Um pouco assim. E a gente tava sempre junto, a gente gostava de acompanhar um do outro. Eu gostava, quando ele vinha pro Rio, apresentava ele pras pessoas. Eu sou um pouco Cicerone, gosto de fazer isso. Loco? É, com as pessoas. E, mas não rolou, não deu certo. Logo depois ele se apaixonou, se casou também. Enfim, a vida seguiu. E a gente tem uma admiração de respeito, um lugar de carinho. Tem muito dessas pessoas que dizem que eu peguei que é um pouco fake news. Tem muito dessas coisas que eu deixei. Sabe quando você deixa? Eu não vou desmentir pra quê? Falou, ah, a preta ficou com o fulano. Deixa, né? Deixa eu falar. Ah, se é boa a pessoa, se é boa a pessoa, você fala que… Deixa eu falar. Se é ruim, você fala que não. Não, não. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Mas aí entra um lugar, um pouco… A gente pesando um pouco a conversa, que é um lugar que a gente entra… Que é esse lugar da solidão da mulher negra. Que é um lugar assim… Eu fui durante muitos anos a única preta do rolê, da turma, da galera. Não tinha, não tinha ninguém. Era muito difícil ter homens negros nos ambientes. Era muito difícil eu ter pessoas, homens negros ou mulheres negras que eu pudesse me relacionar. Então, o estereótipo sempre foi dos meninos, dos galãs, da televisão. Eu muito projetava, eu era fã do Daniel San, do Karate Kid. Então, quando eu vi que na minha vida eu podia realizar os meus sonhos… Porque tinha o ator da novela que eu tinha acesso, não tinha acesso ao Daniel San. O Brad Pitt, não tava tendo. Mas tinha o quê? Um Fábio Assunção, tinha um… Entendeu? Então, quando eu vi que esse lugar preenchia uma coisa da minha autoestima, da minha carência. E que me dava um pouco de passabilidade. As pessoas falavam de mim. E se colocou muito tempo eu nesse lugar, da preta pegadora. Como se eu não tivesse outros méritos, entendeu? Então, eu também alimentei isso por uma insegurança muito forte minha. De colocar nesse lugar da vaidade. De ser um pouco de troféu, um pouco de mérito eu ficar… Sim. Por que que é tão… Hoje, olhando, na época eu não via dessa forma. Mas por que que é tão chocante eu ficar com um galã… Com o Paulinho Vilhena. Com o Paulinho Vilhena. Com o Marcos Palmeiras. Que o Paulinho Vilhena, inclusive, nós três aqui pegamos, né? Ai, gente, aí, podemos pedir música no Fantástico. Vai. Por que que era tão absurdo? E era, as pessoas botavam no lugar assim… Você acredita que a preta… Sim, sempre uma questão, né? Uma questão, duvidando. Por isso, porque eu nunca fui uma mulher padrão. Eu sou uma mulher negra, sempre fui assumidamente bissexual. Nunca tive um corpo padrão. Na maior parte da minha vida, eu sempre estive acima do peso. Do que dizem que é o peso ideal. Então, isso é obviamente que é a terapia que eu tive que fazer. Mas eu aceitei e me coloquei nesse lugar também. Como um… Um casco, né? Uma defesa, né? Como uma defesa. Galera, olha essa grande novidade que eu estou trazendo pra vocês. Já pensou em ficar com aquela barriguinha trincada pro verão? Ficar com mais exposição, saúde e deixar os outros de boca aberta quando olhar pra você. Um sonho, não é mesmo? Por isso, estou em parceria com a Julia Cavalcante. Ela, em mais de 20 anos, estava presa a um corpo acima do peso. Ela tentava de tudo, mas não conseguia ter resultados. Mas, tudo mudou quando ela conheceu um doutor norte-americano. E revelou pra ela uma receita secreta de uma tribo da Tailândia. Você quer ter esses mesmos resultados ou até melhores que o dela? Clique no link abaixo e veja a apresentação até o final. Mas corre, ela logo ficará fora do ar.